Uma vez mais Só teu amor poderá me fazer feliz Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Só em pensar eu já não vou por direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Uma vez mais Quero sentir teus lábios nos meus Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecer Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Só em pensar eu já não vou por direito Eu te adoro Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Baby, eu te amo Eu te adoro Baby, eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Baby, eu te amo Baby, eu te amo I te adoro